E aí galerinha tudo bem é eu resolvi trazer esse jogo para vocês aí é agradeço a Epic Games por ter me dado esse jogo grátis e vamos conhecer esse jogo é minha primeira vez tá vou estar jogando com vocês vou tá trazendo em 4k tudo no máximo e vamos lá o que é isso o que é isso e aí abaixa ele pula não é para a esquerda é a pacina não é muito bonito não mas eu também posso dizer muita coisa não que eu também não sou ok ele tava dormindo e a alma dele saiu do corpo é isso interagir com isso aqui não é que faz não vou para lá não ó não é que era Só ir correndo? Como é que é? Ah, tá. Tem comando certo. Isso. Engrenagem. Deve ser aqui. Ah. Bom, pelo que eu vi do jogo, é um menino que parece que sonha ou sai do corpo. E parece ser de terror também. Um terrorzinho aí. Nada muito exalado, né? Ah, vou precisar de mais engrenagem. Ok. Deve para ir para cá? Não. Vamos. Ah, tá. É um puzzlezinho. Beleza. 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 Ok. Vamos. Vamos. Beleza. Beleza. Gananagem, né? Ok, né? Ok. 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 Pera aí. Vamos voltar aqui. Mas todo dia eu vou ter que deixar uma, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não pegou a chave. Bom, pra cá não tem nada. Não tem jeito. Tá, vamos. Tem alguma coisa aqui. Ah. Agora foi. Dá pra cá, não dá pra aí. Não dá pra ir. Se tem alguma coisa pra lá. Dá pra cá não dá pra ir. Não dá pra ir. Beleza. pegar as duas de novo. Vamos descer lá embaixo. Tá. Teve um ser ali. poquito. Ok. Dá para interagir? Ah tá, esse aqui é a porta... Ah tá... Hum... Não dá para interagir aqui, não dá... Hum... Eu acho que eu meio que saquei... Pera aí... Achei que esse se movia, né? Ah tá... Hum... Entendi... Tá, peraí... 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 Ixi... Esse aí não tá legal... Hum... Tá, peraí... Eu acho que eu peguei as duas, né? Beleza... Não... Coloca a engrenagem... Coloca a engrenagem... Isso... Ok... 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 Vamos para o outro... Opa... Omo... Toletive... É... Omo... Coloca a engrenagem... A... Então... Por... Omo... Omo... Fácil... Ah, ok. Chave pequena. Bom, não é. Chave não é. Relógio antigo. Ah, ok. Ah, ok. É, pra cá não é agora, né? Que isso, cara. Bom, você não volta mais, não? Parece que ele quer voltar. Ah, ok. Ah, ok. Pra cá também não dá pra ir. Tá pra cá mesmo aí. Pra cá não vai. Chave não é, relógio não é. Então... Não dá pra interagir com nada aqui. Não dá pra interagir com nada. Então nós já abrimos aqui. Não tem nada aqui. Não dá pra ir. Então o que a gente tem que fazer aqui? Aqui não quer ir. Não quer ir. Não quer ir de forma alguma. É isso que eu sem saber agora. Só tem duas coisas. Relógio e a chave. Não tem uma dica. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Então o que que eu vou fazer aqui? É, tô sem saber o que fazer aqui. Aqui não vai ir. Pois é, não quer ir pra lá, não quer ir pra cá. Aqui tá pedindo mas não interage. Aqui tá pedindo. Vamos lá. Vai. É, não sei o que fazer. Esse item de relógio aqui seria mais sensato de usar, né? Não quer usar. É, não quer usar em lugar nenhum. Deve ter alguma coisa. É, aqui não vai. Ahn... Deixa eu tentar. Beleza. 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 E aí, não vai. Vai! Vai! Quanta que desce.. O que é que vai ter? Tchau, tchau. Bom, parece que eu desentendi o primeiro e o segundo. Ah, mais uma? Ó. Mão decepada. Tchau. 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 Beleza. Não, peraí. Vamos voltar aqui. Será que dá para pegar a bateria de volta? Não. Pô, não tem mais nada aqui. E ali tem cadeados. Aqui eu vim aqui, peguei. Aqui eu vim aqui. Vamos para a engrenagem aqui, bateria. Eu quero pegar a bateria, mas ele não quer pegar? Ali parece que está parado. Engraçado, o portão ali agora está aberto. Por que você tem o gato feito para cá? Não. Não. Deixa eu ver. Ah, tem uma coisa aqui. Aqui. Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. Para cá não tem nada, nada, nada. Beleza, deixa eu ficar... Uma nivela. Vou descer por aqui. Acho que aqui ainda bateria, hein? Só... Não é, manivela? Para cá não é. Também não é. Também não é. Será que é o elevador? Vamos ver se é elevador, né? Tá, nós viemos aqui. Tá, 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 tá. Aqui não dá para mexer. Vamos ver se é elevador. Vamos ver se é elevador. Vamos lá. Vamos ver se é elevador. Isso é elevador, gente. E sabe? Vamos ver se é elevador, cofim, cofim. É elevador? Não, no elevador não é. Então onde que eu vou usar essa manivela, hein? Deixa eu ver... Aqui... Será que é aqui? Não, não tem como jogar no chão. É, não tem como jogar no chão. Será que eu esqueci alguma coisa? Já que eu esqueci alguma coisa, hein? Não, não tem como jogar no chão. É, não tem como jogar no chão. Não é a manivela Mas não tem nada Não tem nada Ué gente Onde é que essa manivela vai? Se quiser aqui não tem nada A nossa travou nesse lugar agora Isso tá difícil Não vai Não vai Não vai Não faça uma mínima ideia Aqui não tem nada pra interagir É... o mais provado era usar aqui Mas aqui ele não quer usar Não sei por qual motivo É... É, não sei. 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 É. É, não sei. 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 É, não sei.